Vika Ivankovic fala sobre as doenças que sofreu. Olá irmãos e irmãs aqui do canal Emílio Servo de Maria, Evangelizando com Maria, tudo bem? A vidente Vika Ivankovic de Medjugorje fala sobre as suas provações das doenças que sofreu. A vidente Vika de Medjugorje já esteve doente por diversas vezes ao longo dos anos e sofrendo de diversas doenças, de diversas enfermidades. No ano de 2007, a vidente Vika Ivankovic ficou 9 meses acamada com problemas muito dolorosos na coluna e no ombro. Ela ficou ausente por vários meses entre o contato com os peregrinos. No dia 1º de janeiro de 2008, ela se recuperou totalmente e voltou a atender os peregrinos. Na época, a irmã Emanuel entrevistou a vidente Vika e perguntou o porquê dessa provação. Então, a vidente, sempre sorridente, respondeu a irmã Emanuel. Veja, se Deus permitiu a ausência. Ele sabe o porquê. Ele sabe o quanto eu amo testemunhar aos peregrinos. Ele sabe que os peregrinos precisam de ouvir as mensagens. Então, se Ele ainda opta por mim para fazer um sacrifício e suportar esse sofrimento em vez disso, eu não tenho dúvida. Este plano é o melhor para todos nós. É por isso que eu estou contente. Eu sei que tudo o que Ele faz, faz é uma benção. Estou em suas mãos para servi-lo. Ele pode fazer como deseja. E tudo o que Ele faz é sua escolha. E eu sempre o agradeço. Ele vê de uma forma tão diferente de nós. Nós julgamos muito facilmente pelo lado exterior. Temos nossos próprios pensamentos sobre as coisas. E queremos que Deus haja de acordo com nossos desejos. Mas não. Veja, nós devemos sempre estar felizes com o que Deus faz. Mesmo se queremos algo diferente. Isto faz o coração sentir paz. Fico feliz em estar com minha família, com os peregrinos e com os meus amigos. Mas também fico feliz quando estou doente. O importante é dizer sim à sua maneira. E tenho total confiança nele. Quando você tem confiança, você tem paz. Mas isso não acontece do dia para a noite. Nós aprendemos isso dia após dia. E temos de trabalhar nossos corações. Temos que rezar. Deus sempre quer nos dar a paz. Mas temos que rezar e abrir o nosso coração em oração. Então, a irmã Emanuel faz outra pergunta à Vidente Vica. Como estava o menino Jesus quando você o viu nos braços de sua mãe no dia de Natal do dia 25 de dezembro de 2007? Ele estava dormindo? A vidente Vica diz. Não. Ele estava completamente acordado. Seus olhos estavam completamente abertos. A irmã Emanuel pergunta. E sua mãe? Suponham que ela estava radiante de alegria. Nesse momento, a Vidente Vica abaixou a cabeça por um segundo e respondeu. Sim. Ela estava muito alegre. Era Natal. Mas ela é uma mãe. Por isso, mesmo se seu coração sofre com a dor, ela esconde isso para mostrar felicidade a seus filhos. Mas para mim, que a vejo há algum tempo, isso é visível. A irmã Emanuel diz. Eu entendo que a mãe de Deus sofre, vendo o grande número de famílias se desfazendo hoje. A Vidente Vica Ivankovic diz. Irmã Emanuel, hoje não são apenas as famílias que se desfazem. É tudo que se desfaz. Essa entrevista foi tirada da fonte. Children of Midgore, do site Sagrada Face de Jesus. Então, irmãos, essa foi uma entrevista. A Vidente Vica, contando sua experiência das suas provações. A Vidente Vica, irmãos, ficou muito doente, várias vezes. E agora, recentemente, em julho deste ano, ela fez novamente outro procedimento cirúrgico na coluna. A Vidente Vica sofre muito, muito com dores na coluna. Não é de hoje. Já são várias fases que esse problema vem afetando a Vidente Vica Ivankovic. Mas este ano, ela fez a cirurgia. Correu tudo bem, na graça de Deus. Mas fica aí esse testemunho. A Vidente Vica, irmãos, ela é sempre muito alegre, sorridente, acolhedora. Ela acolhe de coração mesmo os peregrinos lá em Midgore. Sempre está feliz, mesmo diante das provações. E você, meu irmão, minha irmã, também tem esse mesmo testemunho da Vidente Vica? Você fica feliz diante das provações? Ou você se entrega? Nós devemos, irmãos, mesmo diante das provações, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias interiores, nos entregar totalmente a Deus. Deus sabe o que faz. Jesus Cristo sabe o que faz. Jesus nunca manda uma cruz que seja pesada demais para nós suportarmos. Entregue-se. Procure Nossa Senhora. Chame por Nossa Senhora. Chame por Jesus. É evidente que eles veem em teu socorro, irmãos e irmãs. Então, é mais necessário em todos nós rezarmos. Uma pergunta que eu faço. Você reza o texto todos os dias? Você tem uma vida de oração? Como é que está seu lado espiritual? Precisa se fortalecer, irmão e irmã. Quando fortalecemos o nosso lado espiritual, tudo ao nosso redor flui de acordo com as obras espirituais que vamos fazendo. As obras de misericórdia, de caridade com o próximo, com os nossos irmãos, caridade com os mais pobres. Tudo vai fluindo porque Deus vai dando a graça. Deus vai dando a graça santificante através da oração diária, através do Santo Terço. Nossa Senhora, irmãos, tem promessas salvíficas para quem reza o Terço. Isso a própria Nossa Senhora disse. Ela disse que quem for fiel ao Santo Terço, ao Santo Rosário, ela tem promessa de salvação. Então, seja fiel ao Santo Terço. Seja fiel, independente do dia. Nós, às vezes, temos um dia mau, temos um dia bom. Independente do dia. Reserve 20 minutinhos para você rezar o Terço. Para você estar em contato com Deus. Para você meditar o Evangelho mesmo, através do Santo Terço. É isso que Nossa Senhora deseja. É isso também que os videntes de Medjugorje pedem. Também é um pedido de Nossa Senhora em Medjugorje. Uma vida de oração. Uma vida entregue totalmente a Deus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista da Vidente Vick Ivankovic. A Vick, ela contando essa sua experiência diante das provações das doenças que ela anda sofrendo. E fica aí como testemunho para todos. Para que todos também sejam fortalecidos pela graça do Espírito Santo. Porque uma pessoa, meus irmãos, quando ela entregue totalmente a vontade do Espírito Santo. A vontade de Deus. A vontade de Jesus Cristo. Ela está sempre feliz. Independente da situação que ela esteja. Tá bom? Que Nossa Senhora fique com você. Te proteja. Proteja sua família. Proteja sua casa. Que Jesus Cristo lhe dê a benção. A benção que você mais necessita para agora. Tá bom? Até mais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Olá! Se você gostou deste vídeo. Eu lhe convido a se inscrever no meu canal. A tocar o sininho de notificações. Pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje. Também algumas palestras traduzidas. E histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo. Venha. Faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.